Fala aí pessoal, tudo beleza? Olha o que chegou para testes, um Moto G4 Play, então vamos ver se ele é bom mesmo na análise, né? Então aqui temos o aparelho que a Motorola nos cedeu, aqui é a caixa do aparelho, vamos ver as informações que temos aqui nas caixas, na caixa no caso, né? Então temos uma tela de 5 polegadas HD, temos 16 GB de memória, 2 GB de RAM, câmera de 8 e 5 megapixels, TV digital, essa bateria dele deve ser uma delícia, como diz aqui, mas enfim, chega de papo. Vamos abrir essa linda caixa, ele já vem aberto assim, ó, coisa linda, hein? Aqui temos um Moto G4 Play, bonitão, hein? Então vamos deixar ele aqui de lado. Vamos ver o que temos na caixa, aqui temos uma capa preta, ali tem uma capa roxa, né? Muito bonita. Aqui temos um fone de ouvido, temos um adaptador para TV digital, que apresenta ser boa, aqui temos um cabo USB, apresenta ser boa qualidade, e aqui temos um carregador de 10 watts de potência. Vamos ver aqui, cadê? Aqui é o modelo do carregador, aqui temos alguns manuais de instruções, mas enfim, vamos ver o aparelho. Aqui temos o aparelho, vamos tirar esse plástico, olha, bonitão, hein? Então vamos ver ele bem de perto, temos a sua câmera de 8 megapixels, com flash, um design bem bonito, simula-se o alumínio, né? Então vamos ver aqui, ó, o sistema do aparelho, ele vem com Android 6.0, sem muitas modificações. Vamos ver aqui, ó, nossa, como vocês podem ver aqui, ó, ele é muito responsivo, a velocidade dele. Mas então, mais detalhes, vocês confiram na análise que eu vou fazer dele. Então em breve vai estar aqui na descrição do vídeo. Então eu espero vocês na análise, pessoal. E vamos ver se esse aparelho é bom nos meus testes, né? Então, se vocês curtiram o vídeo, deixem aquele like para fortalecer o canal, cliquem aqui no botão de inscrever-se para acompanhar os novos vídeos, e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho